Qual a folga ideal entre os mancais e os colos de mancais de rotores de turbomáquinas? Com essa pergunta de 1 milhão de reais, começo o vídeo de hoje e prometo, até o final desse vídeo, vou te dar a resposta. Folga de mancal, já teve que responder alguém sobre isso? Já tem seu palpite ou opinião formada? Qual a sua resposta? Já vou falando que esse tema causa uma certa discussão. Mas antes de tudo, quero saber de você, qual critério você usa? Deixa aqui embaixo nos comentários. Olá, eu sou o Ronaldo Peixe e esse é o Turbvap, canal da Turbina Vapor. Seja muito bem-vindo. Antes de tudo, posso parecer chato, mas acredito que eu tenho que tentar alertar você sobre os cuidados com informações que não sejam oficiais do fabricante do seu equipamento. Por isso eu sempre deixo claro, o primeiro lugar que você deve consultar todas as informações do seu equipamento, inclusive, principalmente sobre folgas, é o manual do fabricante, o único lugar oficial. Somente o fornecedor pode dar a resposta correta e também somente ele presta conta e responde pelas informações que ele passa. Então sempre consulte e sempre mantenha registradas as conversas, as informações técnicas e recomendações operacionais da sua turbina, caso não conste todas no manual. Lembrando também que nesse vídeo não vou falar como medir a folga de mancais. Esse assunto para outro vídeo. Hoje eu vou me ater a falar sobre como calcular folga de referência para mancais, uma regrinha de boa. Agora, com esse disclaimer feito, e para aqueles que não possuem manual nem contato fácil com o fabricante, e respondendo a muitos que me perguntam sobre folgas de mancais como referência, folga ideal, folga aceitável, eu vou tentar ajudar falando um pouco sobre isso de forma mais genérica. Cuidado, seja prudente. Eu não estou recomendando aqui que você use tais parâmetros aí não, tá? É só uma referência. Folga de mancal. Como eu sempre ouvi dizer, principalmente na faculdade, para quem era da área de exata sabe bem o que eu estou falando, sempre devemos responder com a resposta clássica. Depende. Minha esposa fica louca com isso. Então vamos lá. A folga ideal de mancal de turbina depende muito de vários fatores. É provável que você já tenha usado ou ouvido falar em alguma regrinha básica, provavelmente relacionada com o diâmetro do eixo. 1 milésimo de polegada mais 1 por polegada de diâmetro do eixo. 2 milésimos de polegada mais 1 por polegada de diâmetro do eixo. 0,0015 polegada vezes o diâmetro do eixo em polegada. 0,002 vezes o diâmetro do eixo em polegada. 1 dividido por 1.000 vezes o diâmetro do eixo para a folga nominal. E 2 vezes essa folga encontrada para a folga máxima. Se você reparar, todas essas referências para cálculo de folga, elas vão dar na mínima e na máxima folga resultado muito próximo. E nesse caso, a nossa única certeza é que elas não podem estar todas corretas. Mas talvez possam até ser usadas como referência. Mas existe uma que se aplica melhor? Se sim, qual seria? Antes de tudo, o primeiro cuidado falando de folga deve ser com as grandezas. Tenha certeza de estar usando as mesmas unidades de medida. Como exemplo, usar o fator multiplicador de folga em milímetro com dimensões em milímetros. Ou polegada com polegada. Convertendo sempre que necessário. É muito comum você encontrar as informações sobre folgas mencionando unidade de polegada. Embora muito de nós esteja mais habituado a falar em milímetros, por isso você deve trabalhar com todas as unidades padronizadas. Seja em milímetro ou em polegado. Outro cuidado que você deve ter é que não existe um padrão com o tipo de folga. Alguns lugares vão mencionar folga radial, enquanto outros vão mencionar folga diametral. No final, tanto faz. Desde que você adote o mesmo padrão para o seu cálculo e deixar isso aí destacado. Eu recomendo trabalhar e falar sempre em folga diametral em milímetros. Além de ser mais fácil de se verificar por medição direta, física, lá no diálogo do eixo e do mancal, é muito mais prático. Outra razão para usar folga diametral é que uma turbina raramente tem a mesma folga radial nas posições de 0 e 180 graus. Principalmente, mais comumente nas turbinas que a gente mais encontra, no caso de turbinas horizontais. E para entender por que existem tantas regras aplicáveis, vamos ver alguns dados importantes na relação entre potência, torque e velocidade. Quanto maior o torque de um rotor ou eixo de turbina, ou seja, quanto menor a velocidade com maior potência, maior vai ser o diâmetro do colo do mancal no eixo. E quanto mais pesado o rotor for, maior deve ser o mancal, mais robusto. Além disso, quanto maior a rotação do rotor, menor deve ser o diâmetro do colo do mancal do eixo. Quanto maior o mancal, maior deve ser a folga necessária para a lubrificação. Então, em ordem de importância, os principais fatores que influenciam o projeto e, por consequência, a folga do mancal de turbina, vai ser o peso suportado do rotor, a velocidade periférica do colo de mancal do rotor, a viscosidade do lubrificante, a temperatura de operação. Um rotor muito pesado pode danificar o metal patente, o babite, que é muito macio. Sobre isso, eu estou fazendo uma série de vídeos especificamente sobre a aderência de metal patente. Eu vou deixar o link no card e aqui na descrição quando estiver pronto. Corre lá para dar uma olhada. É por esse motivo que a área da seção transversal do mancal, ele aumenta proporcionalmente em função da carga do rotor, exigindo mancais mais robustos. A velocidade periférica do eixo aumenta, obviamente, com rotação maior. Ou quando o diâmetro do eixo aumenta também. Quando o limite de velocidade periférica limita o diâmetro do eixo, Quando é inviável deixar o colo de mancal muito grande, os projetistas aumentam o comprimento do mancal. Isso eleva a razão entre o comprimento do mancal e o diâmetro. Por razões de economia, a preferência é por manter uma proporção de 1 para 1. Ou seja, se você tem 100 de comprimento no mancal, vai ter 100 milímetros de diâmetro nele também. Existem algumas desvantagens em um mancal proporcionalmente mais comprido, mais longo. À medida que essa relação do comprimento com o diâmetro do mancal vai ficando maior, ela aumenta, Tende a ter menos fluxo de óleo saindo do mancal, fazendo o mancal trabalhar com temperatura um pouco mais elevada. Outra desvantagem é a deflexão do eixo. O contato diagonal, acaba ocorrendo o contato diagonal com as extremidades do mancal, se ele é muito comprido. Turbinas mais longas também, mas maior custo de fabricação, caixas de mancais mais robustas, um custo maior. Outra desvantagem é o maior arraste do eixo no mancal, menos eficiência. Quanto mais longo e mais pesado for o rotor, ou quanto mais flexível for o eixo, mais deflexão do rotor deve ser esperada. Então a deflexão do rotor pode exigir aumento de folgas entre o mancal e o colo de mancal. Já a viscosidade do óleo é um fator menos importante do que o peso suportado pelo mancal, assim como a velocidade periférica do rotor, embora eles sejam sempre considerados. Outro cuidado, que às vezes é negligenciado, quase ninguém se preocupa muito, e que já vi até alguns casos resultar em problemas, são folgas de mancais muito pequenas. O pessoal de manutenção às vezes acha que a turbina trabalha melhor, que não tem tanto problema assim, mas pode ser tão ou mais problemático do que folga excessiva. Cuidado com isso aí também. Para as turbinas verticais, os critérios podem ser um pouquinho diferentes. Para começar, em turbinas verticais, seja um rotor com colo de mancal mais fino, menor, ou um rotor mais pesado, dificilmente causa deflexão do rotor como em uma turbina horizontal. Assim a gente não tem que se preocupar tanto com resultantes de força de carga radial. Enquanto houver folga radial suficiente para o filme de óleo, o mancal de turbina vertical praticamente não precisa de folga adicional. Então, para finalizar e dar a resposta que você está esperando até agora, qual é a folga de referência para mancais de turbomaco? Como padrão, eu pessoalmente estou habituado a usar, quando não tem nenhuma informação, ou para verificação rápida no campo, nenhum manual, nada em mãos, um fator de 0,0015 vezes o diâmetro do colo de mancal para folga mínima, e 0,0020 vezes o diâmetro do colo de mancal para folga máxima. Uma observação, e para diâmetro de eixo muito pequeno, você vai encontrar usando esses cálculos aí, folga muito pequena. Para todo caso, adotar sempre folga mínima de 1 décimo de milímetro pelo menos. De novo, hein? Somente como referência, hein? Não vai sair daí falando o que eu disse que é assim que se calcula a folga de mancal, beleza? E aí, gostou? O que achou? Qual a sua recomendação ou experiência? Deixa aqui nos comentários. Obrigado pela paciência, pela audiência, compartilha esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!